Aquele oração Que você fez Junto com as lágrimas Aquele seu pedido de socorro Deus já ouviu Quem sabe já disseram pra você Esquece este sonho Mas não escute o inimigo E siga em frente Vai chorando Vai pedindo Insistindo Vai orando Na oração Na oração você move o coração de Deus Na oração você conta os segredos seus A oração de um justo tem poder pra fazer A enfermidade ir embora o que morreu é viver Na oração você pede tudo que quiser A oração traz bonança é só usar a fé Na oração você vence toda aprovação O segredo da benção Está na oração Está na oração Vai pedindo O segredo da benção Está na oração Está na oração O segredo da benção Está na oração 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 Obrigado.